Os transtornos de ansiedade pioram muitas outras condições. Eles são comórbidos, quer dizer, eles vêm junto com muitas outras condições. Umas quantas delas eu trato. Então, sim, na pandemia aumenta a ansiedade, as pessoas vão ter mais pânico. Sim, na pandemia aumenta a ansiedade, as pessoas vão ter mais toque, transtorno obsessivo compulsivo. Vão ter mais ansiedade generalizada. Vão ter mais dor, que é algo que eu também trato. Então, sim, se foi no início da pandemia, o que eu posso dizer? Atendi muitas pessoas ou que tinham medo de pegar o COVID e ainda tem medo, ou pessoas que pegaram o COVID e ficaram muito ruins psicologicamente. Está muito ruins. É uma doença que vai no medo. Ela vai no medo e ela se alimenta ali do medo.